Cerca de 1400 anos após o cerco a Jerusalém pelas forças babilónias, há vestígios que ainda resistem nos solos da Cidade Santa. Recentemente, um grupo de arqueólogos da Carolina do Norte encontrou um brinco perdido de ouro e prata, um achado extremamente raro devido à sua composição, explicam os investigadores. Em 2017, tinham sido encontradas no local cinzas e cerâmicas esmagadas, também datadas da mesma época, uma descoberta que confirmava alguns relatos bíblicos que nem sempre são atestados por investigadores. Segundo Shimon Gibson, responsável pelas escavações, as joias são um achado raro em terrenos de conflitos por serem precisamente o tipo de objeto que os atacantes vão saquear e derreter. O investigador também considera que o local das escavações, no Monte Zion, pode ser uma das casas dos grandes homens, tal como referido no Livro dos Reis. Em Jerusalém, onde várias eras da humanidade se sobrepõem no solo, há sempre escavações de diferentes períodos a decorrer lado a lado. O exílio da população judaica demorou aproximadamente 50 anos. O exílio da população judaica demorou aproximadamente 50 anos. O exílio da população judaica demorou aproximadamente 50 anos. 50 anos e 50 anos!